Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos ler João capítulo 16, versículo 8 ao 13. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. São várias as funções do Espírito Santo. Confirmar as verdades bíblicas, originar a revelação, guiar, proteger, acalmar e dar esperança. Por seu poder, somos santificados e capacitados para exercer um ministério de impacto. Meditem nesta palavra e fiquem todos com Deus.